Roupas leves e confortáveis são tudo o que queremos para a temporada de calor. E como transpiramos mais, os tecidos para o verão precisam absorver a umidade para que a nossa pele consiga respirar. Pensando nisso, trouxe para vocês 5 tecidos que são excelentes opções para que você possa usar no verão. Então se você já gostou desse tema do vídeo, aproveita e já clica no gostei para me saber e também se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Então sem mais delongas, bora lá! Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no início do vídeo e também no título aqui do vídeo, eu trouxe para vocês 5 tecidos que são ótimos para que você possa usar no verão e assim deixar seu corpo transpirar, respirar tranquilamente. Vamos lá para o primeiro tecido que é o linho. O linho é feito de fibras naturais e ele é ótimo para os dias quentes. O linho é fabricado a partir de uma planta e o nome da planta, eu vou até falar para vocês aqui bem devagar porque é um pouquinho complicado. Se chama Linum ursitatisimum. Caso eu tenha errado a pronúncia, eu vou deixar o nome aqui embaixo completo dessa planta. E ela é cultivada em todo o mundo e atinge entre 20 a 40 centímetros de altura. E é justamente o caule dessa planta que é extraída a fibra longa que é produzida o fio do tecido. E essa característica do linho que faz com que ele amasse com facilidade, tem um ponto positivo aí que faz com que a nossa pele consiga transpirar. E há quem diga ainda que justamente esse amassado que o tecido tem é o que traz um charme para a peça. Me fala aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Você é do time que acha lindo o tecido amassado do linho? Ou você é do time que não gosta do linho porque ele é bem amassado? Me fala aqui nos comentários porque eu quero saber. E uma curiosidade importante do linho, fala que ele foi cultivado desde 2.500 anos antes de Cristo lá no Egito. Então realmente esse tecido é muito antigo. O próximo tecido é o algodão. O algodão ele tem a origem vegetal e ele tem a capacidade de absorver a umidade de até 8%. É um tecido delicado, porém muito resistente. Embora suas características sejam similares ao linho, peças produzidas como essa matéria-prima não carregam o visual rústico que o linho tem. E a fibra do algodão cultivada em grande escala é muito mais acessível do que o linho. Além disso, o algodão pode ser a base para outros tipos de tecido, como o tricoline e também como o crepe. O próximo tecido é a viscose. A viscose é um tecido sintético, originado principalmente do linter, da semente do algodão, que nada mais é uma fibra que envolve toda a semente e que traz essa leveza para o tecido e traz esse conforto na pele que o tecido tem. E ele tem como sua principal característica absorver a umidade. Diferente do algodão que a gente viu que é até 8%, a viscose tem até 13% de absorção. Então é muito maior do que o algodão. O próximo tecido é a laise ou também lese, porque tem gente que fala de uma forma e de outra. E para falar a verdade para vocês, a forma mais correta é o lese e não a laise. Até porque é do francês, então o francês vai trazer o modo da pronúncia lese e não laise. Esse tecido é bem característico porque ele é feito em algodão e tem vários furinhos bem bordados. Esse eu confesso para vocês que é meu tecido favorito. Eu gosto muito desse tecido. E esse bordado, como eu estava falando, ele é feito por toda a extensão do tecido. E é justamente essa trama que faz com que ele seja com o principal tecido a cara do verão. O nome, como eu falei anteriormente, ele é de origem francesa e o significado desse nome é conforto, que tem tudo a ver, né? Até porque é um tecido bem leve, é claro que permite com que a nossa pele respire. E o último tecido, mas não menos importante, é a seda. Ele é considerado o tecido perfeito por sua leveza, delicadeza e também um bom caimento no corpo. O fio do tecido, ele é bem nobre e também tem uma espessura finíssima. E essa fibra, ela é produzida pelo bicho da seda. Você já tinha ouvido falar? Me fala aqui nos comentários. E essa fibra toda produzida, ela resulta em materiais nobres e caros. E assim como o Leon, também é um dos tecidos mais antigos que se tem na história. Porém, esse tem a sua origem lá no Oriente. Então foi esse o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo para saber um pouco mais sobre os tecidos. Inclusive, eu quero saber de vocês como é que anda aí o clima na sua cidade. Porque aqui, aonde eu moro, que é em Salvador, tá muito quente. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau.